O glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma live da fé às 18 horas e hoje live de testemunhos. Antes de entrar nos testemunhos, eu quero deixar um versículo da tua meditação, para que você venha a crer que ainda que você não viu o teu milagre, na próxima live de testemunhos, seu testemunho vai ser contado aqui no nosso canal. Hebreus 11, 1 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Talvez o medo tente paralisado, feito com que o teu milagre não aconteça. Porque você olha para o tamanho do problema, para o tamanho da situação e diz, Deus, isso aqui está difícil de acontecer. Pode ser difícil para você, mas para o Senhor não é impossível. Portanto, eu quero que você creia, eu quero profetizar. A próxima live de testemunhos, seu testemunho vai estar aqui. Sabe por quê? Porque você tem fé, não tem? E você tem que crer naquilo que você não está vendo. Já creia e profetiza. Na próxima live, o meu milagre vai ser contado aqui neste canal. Em nome de Jesus. Vamos então para o primeiro testemunho. O primeiro testemunho que vai ser contado é da irmã Noronília. Ou melhor, o primeiro testemunho que vai ser contado vai ser o testemunho... Isso, vamos ouvir o testemunho da irmã Noronília. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos ouvir então. A paz do Senhor, irmã, missionária. Contar para a senhora mais uma bênção, né? Nós tivemos a cura da minha mãe aí, né? Missionária, nessa luta da saúde dela. E hoje a Stephanie já vem orando, fazendo meus propósitos, minhas orações. Pedindo que Deus abençoasse ela com o carro, né? Agora ela está querendo ter neném agora também. Eu já estou orando para Deus abençoar ela com o filho dela, né? E hoje ela me liga, missionária. Falando comigo que comprou o carro dela. Eu tenho que ver que bênção. Eu já falei com a senhora, né? Que ela mora lá em Portugal. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, missionária, ela comprou o carro dela. Nós me ligamos toda emocionada, sabe? Chorando, agradecendo ao Senhor. Falei, mãe, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. E Deus abençoou mais uma vez, missionária. Mesmo o Senhor mereci. Deus abençoou. Porque eu falei, né? A gente que é mãe, os filhos da gente sendo abençoados, a gente é abençoada, a gente fica feliz, né? E eu tenho certeza, missionária, que essa felicidade que eu estou tendo com a Stephanie, eu vou ter com o Guilherme, sabe? O Guilherme ser salvo, entregar a vida dele para Jesus, em nome de Jesus. E mais uma vez, agradecendo a senhora por tudo, pelas orações, pelo carinho comigo, com a minha família. Que Deus abençoe a senhora muito, o senhor neto, a Mona Lisa, o filho da senhora, os netos, as netas, tá? E eu continuo firme em oração para a senhora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Opa, deu um pequeno problema aqui. Pronto. Vamos ouvir o testemunho da irmã Débora agora, em nome de Jesus, tá bom? Vamos ouvir então, e você vai ser grandemente edificado através desse testemunho. Boa noite, Pai do Senhor Jesus, meu nome é Débora Rodrigues, estou passando aqui para testemunhar um livramento que o senhor permitiu na vida de uma das minhas irmãs, o nome dela é Damácia. O senhor deu um grande livramento a ela e o filho dela, sábado à noite, na qual, no sábado de manhã, o senhor revelava um livramento a um ente querido de alguém da live. E eu tomei posse para a minha vida e para a vida do meu filho e àqueles na qual eu apresento, que são a minha parentela. E o senhor falava que a gente ia ver, tomar-se posse, que Deus ia mostrar um livramento. E eu fiquei o dia inteiro em oração, clamando e pedindo a Deus o livramento para que o senhor guardasse a minha vida e a vida do meu filho, que ele não estava em casa, e a todas as minhas parentelas, que eu apresento nas mãos do senhor. E por volta de umas oito horas da noite, eu pude contemplar um grande livramento na vida da minha irmã Damácia e do filho dela e Adam. A gente foi a um supermercado e na volta, para atravessar uma avenida, uma moto avançou o sinal e eu pude contemplar a mão do senhor, dando livramento a ela de morte, porque ela não viu a moto, ela não ouviu eu gritando para ela parar e eu pude contemplar a mão do senhor segurando ela, porque teria sido para a morte, porque era uma moto em alta velocidade e eu só glorifiquei e no mesmo instante partilhei para ela o que eu tinha tomado posse na manhã e ela acreditou e creio que foi um livramento na vida dela e foi um grande livramento. E eu digo, meus irmãos, assistam as lives, tome posse de cada palavra direcionada de livramento, de bênçãos que o senhor faz. Nós temos que tomar posse e confiar a paz do senhor e boa noite. Glória a Deus, irmã Débora. Nós vamos ouvir o testemunho da irmã Damara Souza nesse momento. Olá, missionária. Boa tarde, Pai do Senhor. Aqui é a irmã Damara Souza. Passando para agradecer pelas orações que a senhora tem feito, por a medida que a senhora tem orado e pelo meu filho. Eu estava no trabalho por volta das oito horas e ele estava na escola. Quando a escola me ligou, dizendo que ele estava numa crise de choro, dizendo que ele estava com ânsito de vômito, dor de barriga. E eu saí do trabalho e fui buscar ele e fiquei em casa com ele, porque ele não estuda mais na mesma escola que eu trabalho. Então, ele estuda de manhã e depois do almoço, até às seis horas, cinco e meia, ele fica em casa só, todos os dias. Então, quando foi hoje, eu fui buscar ele e não voltei para trabalhar. Estou em casa com ele. E eu estava, agora há pouco, conversando com minha mãe por telefone. Aí, quando eu desliguei, fui para a pia, lavar umas coisas e escutei um choro. Eu fui no quarto onde ele estava e perguntei o que era que ele estava chorando. Ele estava todo enrolado, missionária, na cama, todo enrolado, chorando, um choro de pânico, um medo, dizendo que tinha visto na TV que o mundo ia se acabar, que ele viu ninguém falando sei o quê, que ia aparecer um homem em Israel, dizendo que fingindo que era Deus e o mundo ia se acabar esses dias. Então, quando a senhora orou repreendendo, dando livramento ao meu filho, eu não sei o que poderia ter acontecido se ele estivesse agora à tarde sozinho em casa. E eu peço que a senhora continue orando e ore por favor do Senhor repreender toda maldição, toda seta maligna da mente do meu filho, que eu senti uma opressão maligna sobre a mente do meu filho. É uma coisa que eu tenho pedido ao Senhor muito para guardar, limpar a mente do meu filho, mas eu sinto uma opressão maligna muito grande sobre a mente do meu filho, que quer colocar ansiedade e depressão sobre a vida dele. Eu estou sentindo esses dias isso e eu tenho orado, tenho pedido ao Senhor, quando hoje eu já orei, já dei água ungida nele, e toda hora que eu oro eu peço ao Senhor para limpar a mente do meu filho e guardar, porque o inimigo, ele tenta de todas as formas atingir a mente do meu filho. E agora eu vi o pânico, o medo na vida do meu filho, ele vê exatamente a oração que a senhora fez, a medida por livramento, e vê no meu coração, se ele estivesse hoje sozinho, o que poderia acontecer? Ele com esse pânico, esse medo, o que o inimigo não podia tentar fazer, né? Então eu peço que a senhora continue orando pela vida dele, em nome de Jesus. Glória a Deus por esse testemunho. Nós vamos ouvir o testemunho da irmã Marli nesse momento. Eu quero dar o testemunho do meu netinho Benício. Ele, quando ele nasceu, ele está com um ano e nove meses, ele ficou 45 dias na UTI, sem o médico, descobriu que ele tinha a barriquinha inchada, tudo que alimentava ele colocava para fora, até que descobriu que o intestino dele não funcionava. E foi necessário que ele colocasse uma bolsa de colostomia, e a doutora disse que quando ele completasse um ano e meio, um ano e oito meses, que era para fazer uma cirurgia de correção. E antes disso eu tive um sonho que Deus me deu, que ele estava fazendo cocô na fralda. E eu comecei a glorificar a Deus, e para a honra e glória do Senhor, o Senhor cumpriu esse sonho comigo. Ele fez a cirurgia, fez um mês, e está passando bem. E para a honra e glória do Senhor Jesus, ele está fazendo o cocô pelas vias normais. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Quero agradecer a cada um que orou pelo Benício, a missionária Miriam Souza e tantos outros que oraram. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus por esse testemunho abençoado da irmã Marli. Vamos ouvir agora o último testemunho, que é o da minha querida irmã Lu, lá em Portugal. Rapaz, Senhor Jesus, missionária Miriam, eu tenho uma benção para contar para a senhora, para a senhora compartilhar com todos os irmãos. Eu tinha comentado com a senhora, né, que meu marido tinha sido despedido. Pois ele realmente tinha, já tinha recebido a carta de demissão. E ele comentando com os donos da empresa. E eles disseram que não estava sabendo disso, que essa demissão tinha vindo do escritório, né, que foi um engenheiro juntamente com o encarregado lá, que trabalha no escritório. Então, ela marcou a patroa, mas o patrão marcou a reunião com ele e falou que era para eles voltar a remitir ele de novo, né, que ele tinha muita influência no inglês e ele quem estava tratando de algumas coisas, como eles estão, a firma está fechando, e eles lá estavam colocando todos os móveis e todas as coisas, objetos à venda, e ele quem estava tratando disso, né, que ele é muito fluente no inglês, e lá não tem muitos assim. Então, ele voltou a ser contratado, ou seja, ficou sem valor a carta de demissão. Aí, hoje, ele veio me falar que, ao menos até final de junho, ele vai estar lá. E eu creio que, eu sei que Deus tem o melhor para ele, que Deus sabe de todas as coisas, então, Deus tem propósito em tudo, né, e, graças a Deus, eu não estava preocupada com essa questão dele ser demitido, né, mas Deus sabe de todas as coisas, porque, que, eu preferi o que ele ficasse até final de junho, e depois Deus proverá algo para ele. Assim, eu creio. Eu queria compartilhar com a senhora essa benção e para a senhora passar, para todos os irmãos, que a gente nunca deve desistir. Temos que perseverar. E eu creio que a vitória de cada um de nós está próxima, que todos nós vamos alcançar. Que temos que insistir e continuar firme no propósito, na caminhada com Deus, que Ele vai nos honrar, tá? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente a sua vida, minha senhora. Glória a Deus por esses testemunhos que foram contados. Eu quero orar pela tua vida e profetizar que na próxima live de testemunhos, o seu testemunho vai ser contado aqui, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, te agradeço por esse momento na tua presença, onde teve esses testemunhos para edificar muitas vidas. Pessoas que estão assistindo agora, Senhor, essa live de testemunhos e dizendo assim, Deus, será que um dia eu vou contar o meu testemunho na live da fé? Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus, seu testemunho vai ser contado aqui para o nome de Jesus ser glorificado. Vai derramando a tua graça, vai derramando o teu poder sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família representada, quebrando todos os grilhões que têm pedido da bênção chegar, da vitória chegar na mão dos teus servos, ó Pai. Já vai entrando com a tua providência, Pai, derramando da tua graça esses pedidos que estão sendo colocados nos comentários agora, Pai. Vai acatando cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai trazendo a resposta na vida dos teus servos nesta noite. Pelo teu poder eu clamo, Senhor, e eu creio no teu agir, eu creio naquilo que o Senhor está fazendo. Vai derramando da tua graça, vai derramando do teu poder sobre cada vida, Pai. Coloca, Pai querido, Pai de amor, tua mão de poder e glória, Senhor, quebrando grilhões, quebrando amarração, ó Pai, na autoridade do teu nome, já derruba por terra todo o levante do inimigo, Senhor. Na autoridade do teu nome, já entra com a providência, vai colocando seus pedidos de orações aí nos comentários, porque eu quero orar pela tua vida. Vai colocando agora. agora é o momento de você colocar o seu pedido de oração. Coloque, porque eu creio que o anjo do Senhor, eita Deus, neste momento, ele vai passar catando cada pedido, cada pedido de oração. E eu creio na tua vitória, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Esse pedido que foi colocado nos comentários agora, eles estão colocando esses pedidos, porque ele crê que o teu anjo vai passar agora, acatando cada pedido de oração, por mais difícil que seja para eles, Pai, para o Senhor é possível. Então derrama da tua graça, derrama do teu poder, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu já quero profetizar o teu milagre sobre a tua vida nesta noite. E na próxima live, o seu testemunho será contado aqui para a glória e honra do nome do Senhor. Sabe, queridos, isso nunca aconteceu, mas estamos encerrando a live agora e acabou de chegar aqui um testemunho. E eu vou passar agora, no finalzinho da oração, esse testemunho que é o testemunho da irmã Luzinete. E esse testemunho vai edificar muitas vidas. Ouça esse testemunho da minha querida irmã Luzinete. A paz do Senhor Jesus missionária vai ser meu testemunho da campanha dessa semana. Eu já estava de cama, não conseguia me levantar. Estava desesperada, pensei até que fosse morrer de tanta dor no corpo. Não conseguia ficar de pé, somente na cama. E também estava sem fome. Aí, quando eu pedi a oração para a missionária e para os irmãos no grupo, graças a Deus, pela glória e honra do Senhor Jesus, missionária profetizou na minha vida e eu estou bem, estou de pé, graças a Deus, estou tendo fome porque eu não tinha fome. Emagreci 4 quilos, mas agora para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curada. Eu estou bem posse da minha vitória em nome de Jesus. Louvado e engrandecido nosso grande Deus. Glória a Deus. No finalzinho da live, chegou o testemunho da irmã Luzinete. Isso só para complementar aquilo que Deus fez nessa semana. E assim como Deus entrou com providência na vida da minha querida irmã Luzinete vai entrar na tua também. Agora nós vamos encerrar. Fiquem na paz do Senhor. Lembrando vocês que às 23h45 estaremos aqui com a oração da meia-noite. Você não pode perder. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a todos. Não saia sem dar o seu like, tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe Obrigado.